Viemos agora responder a um outro questionamento e este colaborador nos pergunta Pessoal, tive o diagnóstico de uma hérnia inguinal e gostaria de saber o que eu tenho de direito. Então, pessoal, eu vou explicar um pouquinho o que seria uma hérnia inguinal. Pessoal, hérnia, qualquer que seja, ela é, na verdade, o termo para uma passagem de algo por algum local. Então, isso é o termo hérnia. A hérnia inguinal ocorre na região inguinal, então há uma passagem por um espaço, pelo espaço lá da região inguinal e aí há uma passagem de algo que não deveria passar por aquele trígono ali na região inguinal e aí, por isso, pode levar a incômodo, pode levar a dor e pode até evoluir para um encarceramento, que a gente chama. Que é quando aquela passagem, então há uma passagem, quando aquela passagem abre um pouquinho mais e esta alça do intestino ou alguma outra região ali passa por aquele local e fica presa. Então, a gente tem uma hérnia encarcerada. Isso seria uma urgência. Toda hérnia acontece isso? Não, não é toda hérnia que acontece isso. Mas a gente, quando tem uma hérnia, precisa fazer uma cirurgia para que isso não ocorra e não tenha uma cirurgia de urgência. Principalmente na região inguinal, que é aqui na região da virilha, tá? Esta hérnia, ela deve sim ser, essa pessoa deve ser retirada do esforço físico. Porque o esforço físico nesta região faria com que haveria mais chance dessa hérnia encarcerar ou aumentar essa passagem. Então, por esse motivo, essa pessoa não deveria fazer esforço físico por um período até o tratamento. Quais os direitos? Na verdade, uma hérnia inguinal, ela por estar na região ali da virilha, a região inguinal, ela tem uma maior, ela sofre mais ação do esforço físico. Então, alguém que faça um esforço físico maior, uma força, carrega peso, ela pode aumentar essa hérnia na região inguinal. E aí, mais risco de uma cirurgia de urgência. Então, por isso, o tratamento para esta pessoa seria uma cirurgia. E aí, essa cirurgia é uma cirurgia simples, uma correção dessa hérnia inguinal aí. E depois disso, depois de uma recuperação de aproximadamente dois a três meses, essa pessoa teria vida normal, carregando peso, sem problema nenhum. Então, isso não é limitante para o resto da vida, mas naquele momento, precisa sim ser verificado com o cirurgião para uma cirurgia eletiva, para que não seja uma cirurgia de urgência, caso haja um encarceramento, como eu expliquei aqui na frente. Então, o que essa pessoa tem de direito? Ela deve, então, passar com o cirurgião, que deve encaminhá-lo a uma cirurgia, orientar aí quando será a cirurgia. E este funcionário, se trabalhar com esforço físico, deve ser afastado até que faça a correção desta cirurgia. Feita a correção, ele recuperado, volta ao trabalho normalmente. Então, quais são os direitos? Seria o direito de alguém que se afasta pelo órgão segurador, pelo período necessário para o tratamento, que seria esta cirurgia para a correção desta hérnia. E aí, quando voltar, vida que segue, inclusive, para esforço físico, sem problema nenhum, e a vida continua aí, sem problema nenhum. Ok? E aí E aí E aí E aí